Capoeira Como vai? Tudo bem? Saudade Vamos lá pra zoar luminosidade Eu também tô relax nos stress Quero ver a alegria estampada no rosto Brasil de que? Da morena que samba Do futebol, diz E a turstida comanda Terra do carnaval e do trabalhador É de cair, é de calor Capoeira É do sangue, é do reggae, axé Tá no sangue, é do rei, belé É belô, é saudade, é cena Capoeira 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 Capoeira